Vamos ler Lucas? Vamos juntos ler o livro de Lucas? Antes de começarmos a ler, eu gostaria de fazer um pedido a você, para que nós venhamos a desconfundir o que está confundido. Sabe o que eu quero dizer aqui? Olha, Velho Testamento, esqueça por um momento, livro, papel, escrita, não estamos falando de Bíblia, não estamos falando também de Escritura, estamos falando de tempo, tempo, um período de tempo, Velho Testamento, um período de tempo que vai até a morte de Yoroshua na cruz. Quando Yoroshua, que nós chamamos de Jesus, morre na cruz, acaba o Velho Testamento. Esquece Bíblia, não estou falando de papel nem Bíblia não, descontamina a mente, eu estou falando de período de tempo. A partir do momento em que Jesus morre e o véu do templo se rasga, até os dias de hoje, nós estamos no Novo Testamento. Um dia antes dele morrer, quando ele estava fazendo a Páscoa Judaica, que a gente aprendeu como Santa Ceia, ele disse assim, olha, este vinho representa o sangue da Nova Aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos. O Novo Testamento, que eu estou me referindo, não é um livro escrito, que tem uma parte aqui que é Velho Testamento e outra parte que é novo. Não, eu estou me referindo a um período de tempo. Então nós temos que começar a ler com a mente descontaminada, porque senão nós vamos continuar contaminados e não vamos conseguir sair da contaminação. Assim, para descontaminar a mente, vamos ter isso aqui gravado. Estamos falando de um período de tempo que compreende o Velho Testamento. E que esse Velho Testamento foi escrito na Escritura e que está na Bíblia, até o livro de Malaquias, na Bíblia. Mas de verdade, esse período de tempo vai até a morte de Jesus na cruz. Agora, o Novo Testamento, o período de tempo do Novo Testamento, ele começa quando Jesus morre na cruz. Mas aqui na Bíblia, os padres que fizeram a Bíblia, a Igreja Católica, quando fez a Bíblia, colocou no começo de Mateus. Antes do livro de Mateus, começa ali o Novo Testamento. Isso escrito no livro da Bíblia, mas não é na Escritura e nem é na verdade assim. Na verdade, não estamos falando de livro e nem de Escritura. Estamos falando de um período de tempo. E o Novo Testamento, nesse período de tempo, começa quando Jesus morre. Está certo? Então, vamos ler o livro de Lucas, sabendo que até a morte de Jesus, Yoroshua, estamos falando de um período que existiu no Velho Testamento, na Velha Aliança de Moisés, da qual nós estávamos fora. Também é bom ter isso em mente. Velho Testamento, nós estamos fora, nós somos prostitutos imundos perante o Velho Testamento. Nós só somos reconhecidos como filhos de Deus, em Jesus, que nos resgatou da perdição. Porque estávamos perdidos, éramos filhos da perdição. Todo mundo, menos quem era judeu, era filho da perdição, até o Senhor Yoroshua, o Salvador Jesus, morrer na cruz. Quando eu falo aqui Yoroshua e Jesus, é para poder ir descontaminando aos poucos as pessoas, e eu também me descontaminando. Porque nós aprendemos durante muito tempo que o nome do Salvador era Jesus, mas esse nome foi criado pela Igreja Católica. E era Iêsos, depois Jesus. Vamos ler Lucas, Velho Testamento. Tendo, pois, muitos compreendido por, em ordem e narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos e os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, Aí vem aqui, anúncio do nascimento de João. Não é escritura. É epígrafe colocada pelo homem. Pelo homem, assim, sem compromisso com nada. Botou por botar aqui. Agora, escritura é no capítulo 1, verso 5 e em diante. Vamos lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote de nome Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de João. O nome verdadeiro não é João, mas aqui nós aprendemos que é João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, que não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher é avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinham visto alguma visão no templo. E falavam por acenos, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu, que terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, a sua esposa, concebeu, e por cinco meses, se ocultou, dizendo, Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir meu próbrio entre os homens. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado pelo Senhor, por Deus, a uma cidade, pelo Criador, uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem, desposada, com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem, era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que aquela saudação, seria esta. E disse-lhe então, o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça, diante de Deus. e eis que em teu ventre conceberás, e dará a luz a um filho, e por-lheás o nome de Orroxua. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Como se fará isso? Eu tenho ímen, eu sou virgem. É isso que ela está dizendo. E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. te cobrirá com a tua sombra, fará um ato de inseminação contigo. É isso. E respondendo, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que chama estéreo, que é chamado estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou a Isabel, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos seus ouvidos, a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram dita. Observe um detalhe pequenininho aqui, é apenas uma curiosidade. Isabel, ela aqui reconhece que Orochua é o seu Senhor, o seu Salvador. Olha bem. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Poxa, a mãe do meu Senhor está me visitando, ela já reconhece que Orochua é o Senhor da sua vida. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Reparou? Quer que eu repita? Eu prefiro que você pesque do que que eu te fale. Eu vou repetir. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Amém? E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres e bendita o fruto do seu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel reconhece. E Orochua é o seu Senhor. Mas e quanto a Maria? Maria, 46, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. Meu Espírito alegra-se no Criador, o meu Salvador. Repare que o Salvador de Isabel é um e de Maria é outro. Presta atenção nos detalhes, meu amado. Presta atenção. Quem é que ficou cheio do Espírito Santo? Maria? Até aí, não. Ela reconhecia a autoridade do filho dela como sendo divino? Até aí, parece que não. Vamos em frente. Detalhes, presta atenção em tudo. Capítulo 1, verso 47. E o meu espírito se alegra em Deus. Elohim, YHWH, segundo Maria, meu Salvador, Salvador da Maria. Porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E ela se sentiu, né, tadinha. Ah, Maria, és bem-aventurada sim, Maria. Está em bom lugar, eu creio, mas... Não entendeu? Agora eu chamarei e serei bem-aventurada, porque meu Salvador, Deus, me deu um filho dele. Não, minha amada, não é assim, não é por aí. Olha, no meu ventre está Ele, que é o meu Redentor. É assim, Maria. É assim, meu amado. É assim que nós devemos fazer também. Olha, dentro de mim habita o meu Salvador. Eu sou o templo, eu sou a casa dele. Eu, não é a parede de pedra, não, porque eu não vou tirar essa honra de mim para dar para a parede de pedra. Vem falar para mim que é templo de pedra, de denominação, não, porque aqui diz que o templo sou eu e disso eu não abro mão. É assim, meu amado. 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 Obrigado.